Os mortos não estão mortos, às vezes eles estão, às vezes não, eles estão em outra dimensão. Cristo mesmo falou que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Cristo falou com Moisés, Moisés estava morto. Quando Cristo ressuscitou, um bocado de mortos levantou do túmulo e foi visitar os parentes. Então, às vezes, é necessário nós corrigir o passado para que o presente se ajeite e o futuro aconteça. Entendeu? É. Alguns erros que os nossos antepassados fizeram podem, de cara, nos atingir. E tem base bíblica para isso, pastor? Tem. Tem o batismo pelos mortos, que era feito pelos essênios, mas os judeus tradicionais não aceitavam, a igreja não aceita. Mas existia batismo pelos mortos. O batismo pelos mortos era uma doutrina, o que a Bíblia aceita, uma aceita aceitada, sim. Eles não aceitavam o batismo pelos mortos, mas aceitavam o batismo. João Batista se batizou. Então, às vezes, algum comportamento que ele teve com alguém do passado, ou alguém do passado, pode influenciar nosso presente e nosso futuro. Exemplo. Jesus Cristo olhou para os judeus, fariseus, e aí Jesus olhou para eles, olhou cara com cara, é, mas mal, e disse para eles, Será cobrado de vós o sangue dos inocentes que matasteis. Será cobrado de vós o sangue de Zacarias, que vocês mataram entre o altar e o templo, profetas Zacarias da Bíblia, e Abel, que você matou. Ei! Ei! Então eu nomeei. Esses caras não mataram Zacarias, e esses caras não mataram Abel. Como é que Jesus acusa eles? Eles faziam parte de uma dinastia que vinha desde Abel até Zacarias matando, matando, matando. Todos os profetas da Bíblia, Isaías, foi tudo morto pelos próprios judeus. Tudo. Isaías, ele foi cerrado no meio, vivo. Botaram Isaías dentro de um tronco, pegaram uma serra, dois homens serrando e encerraram ele no meio. Dividiram parte direita e parte esquerda. Queimados, assados, cozinhar. Todos os profetas que você pega na Bíblia foram mortos. E Cristo disse que Deus ia cobrar daqueles homens a morte dos profetas. Ei! Então eu nomeei! Como é que aqueles caras iam pagar um assassinato que não cometeram? Eles eram filhos dos que mataram Abel, mataram Isaías, mataram Jeremias. Saiam matando, 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 matando. É. Mas o que é que o filho tem a ver com o pai? Tem tanta coisa. Na verdade o filho é o pai. E o pai é o filho. O filho está no pai. E o pai está no filho, disse Jesus. Ah, mas isso é Deus e nós também. O seu pai está em você. E você está no seu pai. Como a árvore está dentro das sementes. E a semente está dentro da árvore. De onde vem a semente? Da árvore. De onde vem a árvore? Das sementes. É. Os profetas de Deus foram mortos pelo povo de Deus. Ah, povo de Deus bom. Povo bom da molesta. É? É. Povo de Deus é muito bom. Povo de Deus é muito bom. Povo de Deus é muito bom. Boum, bum, bum, bum. Povo de Deus é muito bom. Povo de Deus é muito bom. Vai e confia, bichinho. Povo de Deus foi quem matou todos os profetas de Deus. Matou mais do que os inimigos. É. O povo de Deus é muito bom O povo de Deus é muito bom É Então, aqueles caras estavam infiltrados Dentro do povo de Deus Eles não eram de Deus, por isso que Cristo falou Nem todo judeu é judeu Esses são mentirosos Vocês tem que o pai é o diabo O vosso pai é o diabo Vocês não são judeus não, vocês não são filhos de Abraão não Vocês são filhos do diabo E vocês querem agradar o diabo Se vocês fossem filhos de Abraão Vocês acreditariam em mim Mas vocês não são Então eram os infiltrados Olha, olha, olha Olha, olha, olha Então, menino, às vezes Nós temos que fazer as pazes Com os nossos antepassados É Às vezes um moído que houve com seu avô Com sua avó Ele reflete até a terceira geração A Bíblia não fala? A Bíblia fala, velho 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 É Deixa eu ver aqui Tem alguma pergunta? Então, preste atenção É Se você não acredita nisso Tudo bem É uma opção sua, né? Mas eu acredito, tá? E aí existem rituais Para se fazer as pazes com o passado Então, vamos fazer a parte 2 Desse vídeo Procura aí a parte 2 É Deus visita o pecado Até a quarta geração Exato Gostei Obrigado pela participação Mas faz misericórdia Até mil gerações Daquele que ama Olha É E o que será que minha mãe quer que eu faça? Corrija o passado Alguma coisa do passado que foi desmantelado Você tem que corrigir Como eu corrijo o passado? Aí é onde vai entrar o estudo número 2 Esse estudo é para mais de hora Bem, pode ser até em 5 minutos Que quem sabe é Deus A gente não tem Scrapata Scrapata É Scrapata que vem em latim Você não sabe falar latim? Desculpa aí, tá? Por favor Scrapata É É como Freud e Freuda Freud é judeu, né? E alemão E Freuda É grego Ah, é um amigo meu chamado Freuda Eita, Freuda É Então, às vezes, temos que fazer as pazes com o passado E Deus nos leva a isso Os antigos excessênios Eles acreditavam nisso É Então vamos para a parte 2? Bora